Vamos mostrar imagens agora, o Max Silva ele está nas ruas da cidade juntamente com o Albert Silva acompanhando a mega operação deflagrada nesta manhã e neste momento nós estamos mostrando aí imagens do helicóptero da polícia que está sobrevoando Três Lagoas, contribuindo, ajudando aí nesta operação que foi deflagrada por volta das cinco e meia da manhã de hoje, vários policiais nas ruas da cidade olha aí, todo um aparato, uma grande equipe que se mobiliza para cumprimento dos mandados de prisão nesta manhã então tem mandados de prisão sendo cumpridos aqui em Três Lagoas, Campo Grande, Andradina, no Ceará também e os crimes, gente, estão relacionados a homicídios registrados aqui em Três Lagoas no ano passado segundo o delegado regional, doutor Ailton Pereira, esses crimes estão ligados àqueles corpos encontrados carbonizados aqui na nossa cidade, um na saída para a Brasilândia, o outro na Cascaleira o outro a gente ainda não tem informações, mas são crimes que teriam sido cometidos pelo Tribunal do Crime e estariam ligados a crimes sexuais, tem inclusive mandado de prisão sendo cumprido no presídio da capital em Campo Grande. O Tribunal do Crime é aquele crime, né, que as pessoas não concordam com determinado crime que aconteceu, com determinada violência e vai lá, faz justiça com as próprias mãos o que é crime, né, gente, o que é crime, tá, a justiça está aí para justamente fazer as investigações necessárias enfim, as prisões necessárias, daí tirar a vida das pessoas com a própria mão é considerado crime por isso que tem essa mega operação hoje aqui em Três Lagoas. O Albert Silva, eu vou com o Albert agora, onde que está esse helicóptero, Albert? Qual que é o local aqui da cidade que está pousado esse helicóptero? A gente vê ainda que tem uma movimentação bastante grande e vários mandados de prisão já foram cumpridos, Albert? Já sim, Ana, já vários mandatos já foram cumpridos, restam poucos, ainda tem equipe na rua ainda cumprindo mandados de busca e apreensão, mas a gente vê aqui, Ana, uma grande movimentação aqui de policiais, a aeronave aqui de operações aéreas, né, de Campo Grande, que veio aqui para Três Lagoas nessa operação. A gente vê aqui também policiais aqui do Departamento de Operações de Fronteira, que é o DOF, né, policiais do Setor de Investigações Gerais, que é o SIG, né, o SIG aqui do nosso município. Ao fundo ali a gente vê também vários delegados, né, vários policiais. Portanto, foi uma operação que ainda continua aqui em Três Lagoas, por volta das dez e meia, dez horas, dez e meia, a gente já vai ter um balanço, né, de quantas pessoas foram presas desses mandados, né, e agora o pessoal está por aqui, está aqui na Lagoa, reuniram aqui com os policiais que estão envolvidos nessa operação, com esse helicóptero, com várias viaturas, com vários delegados, né, e daqui a pouco a gente deve estar sabendo aí do resultado dessa operação que está em andamento aqui em Três Lagoas. Começou por volta das cinco horas da manhã, com andados de prisão não só aqui em Três Lagoas, mas também em Andradina, no interior paulista, também na cidade de Fortaleza, a capital aí do Ceará, Campo Grande, Dourados e aqui em Três Lagoas. Nesse momento a gente vai acompanhar aí a aeronave, né, a aeronave da Polícia Civil, nesse momento já deve estar deixando aqui a Lagoa, a gente vai estar acompanhando, pediram até pra gente, é, pedir aqui um pouquinho de distância, né, porque a aeronave nesse momento já vai estar saindo, mas daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo o resultado, um balanço aí dessa operação que movimentou as ruas de Três Lagoas, são muitas viaturas, são muitos policiais, são muitas polícias envolvidas, né, da Polícia Civil e conseguiram prender várias pessoas, não só aqui em Três Lagoas, mas também em outros estados da nossa federação. Ana Cristina. Obrigado, Albert, pela tua participação, já já nós vamos trazer mais informações então, desta mega operação deflagrada nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas. Eu volto a repetir, pra quem está acompanhando agora o RCN Notícias, desde as seis e meia da manhã nós estamos falando desta operação que foi deflagrada às cinco e meia da manhã aqui em Três Lagoas, Campo Grande, Dourados. Andradina tem mandado de prisão também sendo cumprido no estado de São Paulo, em Fortaleza, no Ceará, os crimes estão relacionados a homicídios registrados em Três Lagoas. A respeito daqueles corpos que foram encontrados carbonizados aqui na cidade no ano passado, são crimes que teriam sido cometidos por integrantes de uma organização criminosa, enfim, o Tribunal do Crime, né, pessoas que teriam cometido crimes com as próprias mãos e aí a polícia vem investigando todos esses crimes desde o ano passado e resultou então nesta mega operação na manhã desta quarta-feira aqui em Três Lagoas e em outra cidade. Já conversamos aí com dois delegados que comandam esta operação, doutor Ailton Pereira, doutor Cavanha também, o responsável, né, pela SIG e também o delegado regional que já adiantaram, né, o motivo desta operação que está relacionada a esses crimes que eu falei, esses homicídios registrados aqui em Três Lagoas.